Olá, eu me chamo Gabriela e eu sou uma das monitoras do Projeto Dança Arte e a sua aula hoje vai ser comigo, certo? Então, falando um pouquinho sobre os temas que a gente vai abordar nessa aula, vão ser basicamente três temas, certo? O primeiro dele vai ser a irradiação central, o segundo vai ser o corpo homolateral e o terceiro, o corpo contralateral. Eu falando assim, pode ficar algo meio perdido, mas no decorrer da aula você vai entender como é que funcionam esses corpos, certo? Que no caso é o seu corpo. Então, antes da gente iniciar essa aula, eu já quero deixar avisado aqui que a nossa próxima aula ela vai tratar justamente do corpo homolateral e do corpo contralateral, só que numa perspectiva, numa conexão com o chão, certo? Enquanto eu vou fazer essa primeira aula de pé, a gente vai fazer esse questionamento, esses exercícios de contralateral e homolateral de pé. A próxima aula ela vai fazer, ela vai entrar no mesmo contexto, vai ser o mesmo corpo, só que a gente vai trabalhar ele no chão, certo? Então, explicando inicialmente o conceito de irradiação central, certo? A irradiação central, ela é como se fosse uma energia que vai partir do seu umbigo, do seu centro, do seu corpo, e ela vai irradiar outras regiões. Como assim? Você vai abrir suas pernas, certo? Vai imaginar que está saindo um raiozinho de energia do seu umbigo e esse raio vai passar pelos seus braços e vai terminar aqui nas suas mãos, certo? Imagina que está passando uma energia aqui para os seus braços, ela está partindo do seu umbigo e está indo para os seus braços, ok? Essa mesma energia, você vai imaginar que enquanto ela está projetando para os seus braços, ela também vai estar projetando energia para as suas pernas, certo? Ela vai estar projetando sua energia para a perna direita, para a perna esquerda, lá no seu pé. É o limitezinho dela, certo? Então, está lá, a energia partindo do umbigo, ela está projetando para os meus braços, ela está projetando para as minhas pernas e ela vai projetar mais para onde? Essa energia, ela vai projetar para cima, para a minha cabeça, certo? Ela vai projetar para a cabeça e enquanto ela projeta para cima, ela precisa projetar para baixo também, ela vai projetar para a minha cabeça e para o meu cóccix, certo? Ela vai projetar como se estivesse passando uma energia do meu umbigo sendo projetada para o meu cóccix e para cima, para a minha cabeça, ok? Então, a irradiação central é essa energia que vai projetar para esses seis pontos do meu corpo. Deixa eu vir aqui para o lado, porque eu vou anexar uma imagenzinha que vai facilitar o entendimento, certo? A irradiação central é isso. É uma energia que vai partir do meu umbigo, ok? Ela vai partir do meu umbigo, vai projetar para as minhas mãos, para os meus pés, para a minha cabeça e para o meu cóccix, ok? Vamos ficar um tempinho nessa posição para tentar sentir esse fluxo de energia partindo do meu umbigo para o restante do corpo, ok? Foca no que eu falei agora, dela projetar para essas seis regiões do seu corpo. Os braços, a energia está partindo do seu umbigo para os braços, está partindo do seu umbigo para os seus pés e está partindo do seu umbigo para a cabeça e para o seu cóccix, ok? Partindo dessa energia da irradiação central, a gente vai realizar um movimento agora que é chamado de cabeça cóccix, certo? A gente vai fazer de pé, não é difícil, não tem nenhuma dificuldade nem nada, ok? A gente vai fazer de forma calma, tranquila, sem nenhum estresse, só para assimilar melhor a questão da ligação da cabeça e do nosso cóccix, ok? Que é a parte da irradiação central. A gente está dividindo o nosso corpo agora em cabeça e cóccix. A gente vai realizar agora o movimento, ok? Você vai flexionar seu joelho um pouco, certo? Você vai flexionar e você vai imaginar como se estivesse mergulhando a sua cabeça em algum local. Deixa eu só retirar meu óculos para não cair. Então a gente vai imaginar como se estivesse mergulhando. Com os dois pezinhos no chão, fixos, dobra um pouquinho o joelho, flexiona um pouquinho ele e vai e mergulha essa cabeça, certo? Mergulhou, projetou a cabeça lá na frente, sente o seu cóccix e sente a sua cabeça, ok? Como a gente vai fazer para voltar agora nessa posição? A gente vai voltar, a gente como foi com a cabeça, essa é a ligação cabeça-cóccix, a gente vai com a cabeça e volta com o cóccix, certo? Então a gente está com a cabeça, lembra de sobrar o joelho, ok? E a gente vai voltar para a posição inicial. Como a gente volta? A gente vai voltar primeiro puxando, trazendo o cóccix para dentro, ele vai estar aqui ó, nessa posição. A gente vai trazer ele para dentro, certo? Vai sentindo, encaixando a nossa coluna vertebral, encaixa ela todinha e por último, nossa cabeça, certo? Essa conexão cabeça-cóccix, a gente está ativando ela nesse momento. Então vamos fazer esse exercício mais cinco vezes, certo? No seu tempo, com calma, lembrando de respirar. Procure mesmo sentir a ligação da cabeça e do cóccix. A gente vai, ó, flexiona o joelho, fui com a cabeça, certo? Na hora que eu fui, ó, deixei meu corpo bem pesado, soltei meu braço, certo? E vou voltar pelo meu cóccix, encaixando a coluna e por último, a cabeça, ok? Mais uma vez. Isso. E volta. Outra vez. Isso. E volta com calma, encaixando a coluna. Mais uma vez. Mais uma vez. E volta. Lembra sempre de respirar. A última. E volta com calma. E respira. Hoje é só. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E te esperamos para a próxima.